E aí galera da Bela! Tô de volta e hoje a gente tem um assunto muito bacana aqui no canal É um vídeo aula, então a galera tava pedindo aí pra eu fazer um vídeo sobre o 360 Hoje eu trouxe a primeira parte, que é a parte sobre o 360 invertido Fala galera da Bela, tudo bom com vocês? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Isabela Souza Eu sou 4 vezes campeã mundial de bodyboard E esse é meu canal, esse é o nosso canal Então se inscreve aí, deixa o like, o comentário Eu tô adorando fazer esses conteúdos aqui pra vocês Então às vezes também quando você dá uma curtida e comenta Eu entendo que vocês estão gostando, então isso me motiva também pra fazer mais conteúdos Também galera, lembrando que sou eu que edito os vídeos, sou eu que produzo os vídeos Roteirizo, então muitas vezes a galera, ah, posta mais vídeos e tudo Eu tô tentando também fazer com que eu tenha uma rotina maior pra publicar sonho Quando vocês curtem, vocês comentam, vocês se inscrevem no canal Eu entendo que o meu trabalho tá sendo legal, que vocês estão curtindo Então isso me motiva pra fazer mais vídeos, pra eu produzir mais aqui pro canal, tá? Bom, separei o vídeo em duas partes Hoje a primeira parte, que é a parte do 360 invertido Lembrando que existem dois tipos de 360 O invertido e o 360 normal O normal, você vai com a normalidade da onda Ou seja, você vai girar pra parede da onda Você vai girar pro lado da parede da onda E o 360 invertido, você vai girar o contrário Ou seja, 360 invertido Então você vai girar o contrário, né? Vai inverter pro outro lado Ou seja, você tá descendo onda esquerda Você, o normal, você gira pro lado esquerdo Então se você vai fazer um 360 invertido E você tá descendo pra esquerda também Você vai girar pro lado contrário, né? Ou seja, pro lado direito Então o 360 invertido é uma rotação contrária à parede da onda E vamos começar então aqui com a primeira dica, né? Tendo em consideração que você desce a onda pro lado esquerdo ou pro lado direito Você tem que escolher um lado Ou esquerda ou direita Você pode tentar fazer o 360 pra frente, né? No caso, o 360 na espuma 360 em direção à praia Pra tentar pegar o movimento da manobra Também é legal Eu já fiz muito isso Também indico se você tá tendo dificuldade de fazer essa manobra na parede da onda Pode ser um começo aí Tentar fazer ela em direção à praia, né? Bom, então a primeira informação aí que a gente tem que ter clara É que a gente tem que escolher um lado No caso, eu tô dando um exemplo aí De uma onda que eu escolhi pro lado esquerdo Ou seja, eu defini que eu tô descendo a onda pro lado esquerdo Então essa é a primeira informação que a gente tem que ter Então a segunda informação, né? Que é uma segunda dica já A primeira foi uma informação que a gente tem que saber A segunda é uma dica mesmo É, essa segunda dica que a gente tem que ter Que é boa a gente ter ela em mente É o uso da perna, galera É, eu já fiz um vídeo aqui no canal Falando sobre o uso da perna Pra controlar o seu surf, o bodyboard Então se você não assistiu esse vídeo ainda Eu vou deixar o link aqui em alguma parte aqui desse vídeo E também se eu não conseguir Eu vou deixar lá embaixo o link E vou deixar também, tentar deixar nos dois lugares Então vai lá, clica nesse vídeo, assiste Que essa informação que eu vou te dar agora Ela vai fazer muito mais sentido Se você assistir esse vídeo Que eu tô botando aqui no link E vai ficar muito mais claro Vixe, tá chuvando Esse barulho aí que tá no fundo é de chuva Bom, então lembrando também Que se você souber controlar o bodyboard Com o pé de pato Se souber usar aí a perna Que a gente fala pra controlar a onda Pra ter controle do bodyboard na onda Você vai ter facilidade pra fazer qualquer manobra Inclusive a manobra que a gente tá ensinando aqui hoje Que é o 360 invertido Lembrando, você escolheu aí a onda pro lado esquerdo Você desceu a onda pro lado esquerdo Você vai fazer uma troca de borda Que você vai entender no vídeo aí do link Então você vai trocar de borda Ou seja, se eu tô usando aqui a borda esquerda Pra descer a onda do lado esquerdo Eu vou trocar de borda Então eu vou usar a borda do lado direito Lembrando que a gente vai fazer o giro pro lado contrário, né? Vou pegar esse exemplo sempre da esquerda Mas ele é empregado pro lado direito também, tá galera? Então se eu tô descendo aqui a onda pro lado esquerdo Então eu tô usando a borda do lado esquerdo Se eu for girar pro lado direito Que é o lado que eu vou dar o 360 invertido Eu vou ter que usar a borda do lado direito Então vai ter uma troca de borda Você vai ver ali no link desse vídeo, galera É mega importante ver o vídeo Então você vai fazer aí a troca de borda, né? Ou seja, vai pra esquerda Tô usando a borda esquerda Vou girar pra direita E eu tô usando aqui a borda direita agora E aí é que vai vir a terceira dica Que é o movimento em si da manobra Desci pra esquerda Troquei de borda E vou começar a fazer o movimento da manobra em si Então eu vou puxar a prancha Eu vou puxar a prancha mais sentido meu peito Ou seja, eu vou um pouco mais pra frente da prancha Lembrando que é um movimento contínuo, certo? Você não faz só um movimento E para e faz o outro E para e faz o outro Na parte do movimento da manobra Você vai fazer meio que tudo junto Mas tentando colocar aí um cronogramazinho no movimento O primeiro movimento que você vai fazer Você vai estar aqui já começando a olhar pro lado Começando a olhar pro lado direito Você vai puxar a prancha pro seu peito Que é a primeira coisinha do movimento Levantar o tronco e as pernas, certo? E você vai olhar pras suas pernas Esse também é uma parada que geralmente a galera tem dificuldade Essa é a elevação do tronco e a elevação da perna Você vai fazer meio que um U, né? Se você não tem muita facilidade de fazer esse movimento O que eu indico pra vocês é fazer um aquecimento na areia da praia Que o corpo ele vai entender que você vai querer fazer aquele movimento na água Então quanto mais você praticar fora da água O corpo ele tem memória Então quando você entrar na água ele vai Hum, ela quer fazer aquele movimento que ela fez ali na areia E acaba que ele vai ser mais fácil fazer a manobra quando você estiver dentro da água Então é questão de costume também Eu tenho essa elevação muito boa Eu consigo se deixar eu toco o bumbum na cabeça Eita, o bumbum na cabeça Que é a música, né? Bumbum, cabeça, sei lá, uma parada Bom, eu ia esquecendo da super, mega, ultra dica É uma questão de lógica, galera Vamos lá Se eu to descendo a onda pro lado esquerdo Eu faço a troca de borda Ou seja, então eu vou usar agora a perna direita Deixa o vídeo da perna Isso é importante Então quando eu for olhar Olhar pra minha perna em sentido lado direito, né? Então a perna que tem que vir primeiro é a perna cruzada A perna do lado esquerdo Por quê? Eu vou te explicar por quê Pegando esse exemplo pro lado esquerdo, certo? E lembrando que isso se aplica pro lado direito Só que o contrário Eu lembro desse exemplo do lado esquerdo Se você fez a troca de borda Você vai usar a perna direita, né? Então se você vai usar a perna direita Ela tá sendo ali a tua quilha Ela que tá te segurando Se você tirar ela A partir do momento que você tira ela Você fica muito solto na onda Então ela tá te servindo ali pra te controlar a tua manobra Lembrando que isso não é uma regra que você tem que fazer Mas isso é uma dica É uma coisa que vai te ajudar, tá bom? Eu sempre fiz isso sem querer A partir do momento que você começa a olhar o mecanismo da manobra Você vê como isso faz uma diferença grande Por isso que eu acho que tem uma facilidade grande dessa manobra Porque eu comecei a fazer isso meio que no instinto E aí ó Muitos anos de instinto Muitos anos de instinto Eu tô dando aqui o top pra vocês Então eu mereço aí um like, galera Eu mereci uma curtida aqui no vídeo Porque eu tô dando mastigadinho pra vocês essa informação Ah, outra informação Peraí que eu ia esquecer Existe 360 cruzado e 360 não cruzado Isso é questão de estilo, tá? E estilo é uma coisa muito engraçada Assim, é um tema muito polêmico Eu acho que ter estilo não significa você cruzar a perna Acho que ter estilo tá... Pelo menos pra mim tá mais ligado Você ter uma linha de onda bonita, né? Você saber fazer essas curvas Saber usar a perna Você ter uma harmonia com a onda Então existem estilos que eles são cruzados E estilos que eles não são cruzados Às vezes eu não cruzo a perna E eu acho que minha manobra não fica feia Eu, tipo, tento usar a borda Eu acho que é isso mesmo que importa Pra você ter um estilo Ter uma harmonia com a onda Mas sempre que eu posso Eu tento cruzar Porque eu acho que esteticamente Visivelmente falando Eu acho que a manobra pra mim Fica mais bonita Isso também não é uma regra geral Se você não cruza a perna Tá massa também O importante, galera É a gente se divertir A gente tá bem com o nosso surf Isso é o que realmente importa, tá bom? Eu geralmente eu prefiro cruzar Porque eu acho que fica bonito assim Visivelmente falando Esteticamente falando Em foto, em vídeo Eu acho que fica mais bonita a manobra Quando ela é cruzada, tá? Na minha opinião Eu sou eu Calma Então por último E não menos importante Tá a última finalização da manobra Que é você voltar pra trás da prancha Lembrando que a gente foi um pouquinho pra frente Então agora vocês vão voltar um pouquinho pra trás Pra base inicial E vão abrir as pernas, galera É, meio estranho abrir as pernas, né? Mas assim Vocês vão ter mais controle na onda Eu sei que vocês vão Marcar o pé de potinho aí Mais pra trás Então pra finalizar a manobra é isso Você abrir a perna Pra controlar a manobra E finalizar E voltar pra base da onda, né? Então galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa o like aí Comenta Então lembrando aí também Que quando vocês deixam o like Comentam Se inscreve aqui no canal Eu entendo que o meu trabalho tá sendo legal Que vocês tão curtindo E isso me motiva também a fazer mais vídeos A tá postando aqui mais no canal Também compartilhei com os amigos Que isso faz com que o canal cresça também E eu continuo postando vídeos aqui pra vocês Dando dicas Mostrando meu dia a dia de campeonato Mostrando meu dia de viagem Tendo minha rotina de treino O que vocês tiverem afim de saber E também deixa no comentário aqui E tamo junto, tá galera? Beijão e até a próxima! Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto